Berlim amanheceu sob o efeito do atentado que deixou pelo menos 12 mortos e dezenas de feridos. Na feira natalina, onde ocorreu o ataque, flores e velas foram depositadas para homenagear as vítimas. A tragédia na capital alemã lembra o atentado também com um caminhão, feito no dia 14 de julho em Nice, na França. Queremos dividir nossa tristeza com nossos amigos. Também pensamos no que aconteceu em Paris e em Nice. Todas as pessoas que já passaram por experiências como essa. Sempre me perguntei como elas conseguem viver depois disso. Esta turista francesa visitou a feira pouco antes do ataque. Tinha muita gente, um clima descontraído e nenhum sinal de insegurança. Estivemos em outra feira natalina antes. Realmente não havia nenhuma sensação de insegurança em Berlim, nem no transporte público e nem nas feiras de Natal. A tragédia ocorreu perto da Igreja Memorial, monumento da capital alemã, com seu campanário destruído pelos bombardeios na Segunda Guerra Mundial. O caminhão foi evacuado na manhã desta terça-feira. A Alemanha havia sido até agora poupada de ataques jihadistas de grande magnitude. Mais recentemente, houve casos isolados. O grupo Estado Islâmico reivindicou dois atentados em julho, que deixaram vários feridos, um com bomba e outro com uma faca.